Muitos dos fãs dessa série maravilhosa do Flash não conseguem entender certos eventos que acontecem, e um desses eventos é a criação de um remanescente do tempo. Então eu vou logo explicar pra vocês como funciona o remanescente do tempo. Primeiramente, você tem que ter em mente que toda vez que um velocista volta no tempo ele cria uma nova linha do tempo. Agora imagine uma linha reta. Nessa linha reta, o Flash está correndo. Daí o Flash elabora um plano nesse exato momento. O plano de criar um remanescente do tempo. Então quando chega nesse ponto, o Flash volta no tempo para este ponto, pro ponto em que ele ainda não tinha criado o remanescente. Ou seja, o remanescente que o Flash tinha que criar não foi mais criado. Mas outra versão dele fez com que ele mesmo fosse o próprio remanescente, meio que trolando a força de aceleração, que por conta dessa viagem no tempo, dois velocistas acabaram existindo. E por que se um dos dois morrer o outro não morre? Simples. Pois eles são de tempos diferentes, de linhas do tempo diferentes. Remanescente no dicionário significa resto, ou seja, o remanescente é o que sobrou de outra linha do tempo. O remanescente não depende de sua outra versão para viver, e a outra versão não depende do remanescente. Muitas pessoas ficaram confusas com a aparição do Flash reverso em Legends, mas eu posso explicar. Deu pra perceber que um remanescente é criado quando se volta no tempo e impede você mesmo de voltar no tempo. Então quando o Flash tirou o reverso da linha do tempo original e deixou ele no Flashpoint, ele criou uma nova linha do tempo, onde o Flash e o Flash reverso tinham mudado suas vidas. Quando o Flash reverso matou a mãe do Flash de novo, ele impediu o Flash de viajar no tempo, junto com ele e levá-lo ao presente do Flashpoint. Ele impediu ele mesmo de existir. Ele se tornou um remanescente do tempo. Como a linha do tempo ainda não havia se estabelecido, o Flash e o Flash reverso desapareceram. Mas como o reverso matou a mãe do Belly, tudo o que aconteceu voltou a acontecer, e aquelas versões dele voltaram a existir. Aquele reverso que está no chão, quando acordou, provavelmente saiu da casa, vendo que a Nora já estava morta, mas não conseguiu voltar no seu tempo, como aconteceu na linha do tempo original. Ficando preso lá e se tornando Wells, ou seja, as coisas aconteceram quase normalmente, as mudanças foram poucas. Bom galera foi isso mesmo, obrigado e falou.